Nós aqui celebramos a educação e isso que nós estamos anunciando hoje, 1.857 fóruns do IPP Decada de São Paulo. Todos os fóruns, todos os fóruns, todos os fóruns, viram gols, o fóruns e o fóruns, o fóruns e o fóruns. Pessoal, muita emoção hoje. Nós estamos aqui, Rociélio Soares, secretário da Educação e eu, no Memorial da América Latina. Nós anunciamos aqui, hoje, uma transformação no processo da educação no Estado de São Paulo. Agora serão 1.855 escolas de tempo integral. O sonho de todo educador, o sonho de todas as pessoas que, como o Rociélio e eu, acreditam que o Brasil possa ser um país melhor e mais justo a partir de uma educação igual e de qualidade para todos. Governador, é uma emoção muito grande. Eu compartilhei essa emoção com os diretores que estavam aqui e receberam esse anúncio ao vivo do senhor. É impressionante. E como eles que conhecem a educação sabem que este modelo transforma. Obrigado, Rociélio. Viva a educação, minha gente. Viva a vacina. Viva a vida.